Ninguém vence Deus em nada. Se você acha que você dá muito tempo no seu dia para Deus, o que Deus faz para ti é muito mais, muito maior. Deus é de bom. E que nem tem um ditado que os irmãos falam que só sabe o gosto da areia quem já passou pelo deserto. Quem passou pelo deserto sabe. Olha Deus, diz assim, 11,39 E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já chega mal, porque já é quatro dias. Diz-lhe Jesus, não te hei dito que se creres ver a glória de Deus, tiraram-lhe a pedra. E Jesus levantou dos olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me havês ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio em que tu me enviaste. E tendo, disse-lhe Jesus, camou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas em seu rosto, envolvam-lhe um lenço. Disse Jesus, vem, vingai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, tudo o que aconteceu comigo ainda, quando eu fui para a cirurgia, irmão, eu não apaguei até a cirurgia. Até eles me colocaram em cima da máquina, em cima da mesa de cirurgia, eu não apaguei até, irmão, berrando de dor o tempo todo. O tempo todo berrando, eu já tinha dado 5ml de morfina. em duas vezes, e nada, a dor não parava, berrava demais. E daí a médica, e até se, pela licença de guarda, Deus te proporcionou, lá vão voltar naquele hospital em São Paulo ainda, ela disse assim, tu sabe o que aconteceu com o dia? Eu já nem o que aconteceu com o dia, sei. Tu sabe que tu está todo quebrado? E eu bem assim, eu devo imaginar, porque eu voei no carro, para em cima de uma tampa de concreto, e ela vem assim, então, tu te agarra com Deus, que nós vamos fazer assim no dia em dia agora. Irmãos, isso aí é um alto médico, lá do hospital de Palio Quera Sul, São Paulo. Diz assim, paciente, vítima de acidente, como um vício, estou lendo a lesão pélvica, associada à lesão do letral, luxação do joelho esquerdo, luxação na periferia direita, submetido à loricotomia, explorada, cistotomia, súbdica, controle de danos, controvédia, redução da fixação externa da pele, redução fechada do joelho esquerdo, fixação transvascular, exploração da vascular da artéria, redução fechada da luxação, terá o inclinado de assado, mantido a habilidade, para cuidados e vencidos, devido à instabilidade, hemodinâmica, com posterioridade, posterioridade, para a infernalia, após, aleluia, Jesus, Deus, que ressuscitou, irmão, porque o Senhor é bom, eu estava muito bom, e o Senhor me ressuscitou, se tu nunca tinha visto, e não alguém ressuscitado, eis-me aqui, glória a Deus, o Senhor é bom demais, mas uma coisa, irmãos, assim como asas, o Senhor fez em mim, Ele me ressuscitou, o meu corpo físico, Ele trouxe de volta, o meu corpo físico, que estava todo quebrado, que eu estava morto, Ele trouxe o corpo físico de volta, mas o que o Senhor fez, maior em mim, foi o que Ele ressuscitou, aqui dentro, aqui dentro, eu estava morto, os meus sonhos, tinham acabado, a minha fé, tinha acabado, os meus planos, tinham acabado, tudo, tinha acabado, meu filho externo, tinha acabado, mas o Senhor, ressuscitou, o meu corpo físico, para eu poder, aí sim, ressuscitou, ressuscitou, pela norma de vento, de repente, meu irmão, tu está dentro da igreja, com os teus tantos frustrados, tu adotou, o teu ministério, os teus sonhos, dizem não, para mim, não dá mais, eu estou já 20 anos, na igreja, na igreja, de repente, tu está com uma situação, assim, irmão, e Deus, me deixou vivo, para te dizer, que tem jeito, nada, fica, o mudo, aos olhos, de Deus, tu não está, te aprendendo o teu tempo, irmão, estando aqui, na igreja, não, tu está ganhando, tem pessoas, que não saem, perdendo tempo, não, não está perdendo tempo, todo mundo, aqui, tu está ganhando, o meu irmão, é Deus, o Senhor, com a permissão, do pastor, eu quero chamar, aqui na frente, de nós, quem está desanimado, quem está pensando, em desistir, e outra coisa, que eu vou te dizer, irmão, não tenha vergonha, não tenha, eu não sei, irmão, se tu tem até o ministério, na igreja, eu não sei, é a hora do Senhor, te fortalecer, é o Senhor, é a hora do Senhor, tocar na tua vida, eu estou aqui, irmão, hoje, mandando, eu podia também, me perguntando, como vocês faziam, mas não, os meus, erros, o meu pecado, tem consequências, e o pecado, te traz consequências, tem pessoas, no tempo, na casa de Deus, ah, eu estou, fumando, eu estou bebendo, eu não consigo, eu estou fazendo mal, para mim mesmo, me tira do diabo, mentira, o diabo, está te enganando, meu irmão, ele está te enganando, para ele, poder botar o câncer em ti, para ele, poder te, te humilhar, te colocar para baixo, ele está te enganando, e eu sei, irmão, eu sei, porque, eu tive, do outro lado, de volta, eu sei, assim, para o mesmo, quando a palavra, o diabo, vem, para matar, roubar e destruir, perante Deus, irmão, não existe pecadinho, e pecadão, tudo é pecado, mas a escolha é pura, de tu largar, é pago, ah, mas eu não consigo, irmão, vem aqui na frente, que eu tenho certeza, se for convocar, com a vida, os pés da cruz, o Senhor, vai na casa do vício, tudo aquilo que louca o meu bem dele, vem, irmão, o Senhor, me deixou vivo, irmão, vai estar aqui, hoje, nessa noite, e derramar bênçãos, sem me virar, seu retorno, aleluia, louvar, que os apóstolos, seja o nome do nosso Deus, hoje, eu posso bater no meu peito, e dizer assim, o diabo, o meu Deus, o céu, aleluia, que ele é fiel, que ele é fiel, glória a Deus, irmão, eu não me lembro, se eu estou sendo até de repente, mas eu não me lembro, eu concordo que, enquanto eu tive fato na fé, pensando em desistir, pensando em desistir,